É uma lição muito pertinente para nós, como todas as outras, né? Mas principalmente porque Emmanuel vai fazer uma contextualização de um dos versículos da carta de Paulo a Timóteo Em que Paulo, conversando à distância com Timóteo, leva até ele uma reflexão Essa carta trata disso, nessa parte, tratando de uma reflexão, de um chamamento, de uma advertência, de um consolo até A respeito de tudo aquilo que todos os cristãos já tinham passado e continuavam passando Diante da aversão dos judeus, dos romanos e de várias ideologias da época Com relação à ideia, à intenção e à vivência do cristianismo Eu vou ler esse versículo aqui para a gente iniciar e a gente vai lendo e conversando a respeito Esse versículo está lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12 E também todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguições Incontestavelmente, nos diz Emmanuel, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis Mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus Cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-á um homem insensato Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face Continua, mas nós vamos parar por aqui para a gente fazer alguns comentários Os primeiros cristãos, todo mundo já sabe disso, não é? Já deve ter lido, inclusive tem algumas obras aí interessantes para quem quiser ler Tem uma obra chamada A Casa do Caminho, os primeiros cristãos Em que retrata muito bem, além de toda a trajetória dos discípulos de Jesus No início ali do cristianismo, quando foi de certa forma edificada uma casa Que poderíamos chamar a primeira igreja, usar esse nome para facilitar o entendimento nosso Em que Pedro e mais alguns discípulos organizaram esse local para atendimento Para acolhimento de todos aqueles que aceitaram, aderiram às ideias, os ensinamentos do Cristo Além de todos os desafortunados da época Os doentes, as viúvas, os abandonados, enfim, todas as pessoas necessitadas ali eram acolhidas E dali iniciaram as primeiras perseguições aos cristãos Todos também já devem ter lido, às vezes assistido algum documentário, algum filme Mostrando a triste realidade que foram esses momentos de muita violência, de muita agressão Por parte dos outros e por parte daqueles que estavam se entregando ao Cristo Por parte deles, muitos bons exemplos para nós de renúncia, de dedicação, de entrega realmente Para as ideias e a vivência do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos Esses com certeza, talvez até alguns de nós passamos por lá, quem sabe Foram os mártires do cristianismo E a mensagem de Paulo a Timóteo, já depois disso, um tempo depois disso Era no sentido das perseguições que os cristãos, que eles sofreriam Por estarem, né, vivenciando as ideias de Jesus Para a gente trazer para os nossos dias e que foram esses dois primeiros parágrafos Que Emmanuel contextualizou aqui para a gente Falando sobre essas, vamos dizer, essas ideias contrárias Com relação às leis sociais, às leis humanas Às normas que regem a conduta em sociedade E a vivência segundo as leis divinas, vamos dizer assim, os ensinamentos de Jesus O que Paulo quis dizer e Emmanuel veio falar Não é que as leis sociais não devam ser cumpridas Até mesmo porque qualquer pessoa que queira falar dessa forma Vai estar andando no sentido contrário ao que Jesus ensinou Vamos lembrar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 21 Quando alguns fariseus, mais uma vez tentando confundir Jesus, né Deixar Jesus em situação complicada Perguntaram para eles se os judeus deveriam pagar impostos a Roma A resposta de Jesus A conversa de Jesus com eles, né Foi muito clara Jesus pergunta para eles Alguém aí tem alguma moeda? Alguma? Tem Então traz aí Pegou aquela moeda E falou Quem que é essa figura que está timbrada aqui na moeda? Aí eles responderam É César Aí Jesus responde claramente A César, o que é de César? A Deus, o que é de Deus? Deixando bem claro Que, logicamente, nós vivemos em sociedade Devemos Estar inseridos nessa sociedade De forma plena Ou seja Cumprir todas as leis As normas As diretrizes Traçadas Para que a sociedade tenha harmonia Tenha Uma vivência mais Mais pacífica, né E mais justa Deveria ser, né E Dizendo disso Jesus falou A Deus o que é de Deus Ou seja A nossa entrega A nossa O nosso comprometimento Com A nossa transformação íntima, né Que é o sentido Do Evangelho, né O Evangelho traz essa boa nova Para cada um de nós É nesse sentido mesmo De nos reformularmos E buscar essa transformação moral A conquista dessa transformação moral Cada um, né No seu No seu estágio evolutivo Porém Emmanuel vem falando aqui Que Traçando para nós Essas questões Dessa perseguição Atualmente, né Graças a Deus Não mais com violência física Pelo menos na maioria dos casos, né Mas Todo aquele que se dedica Realmente E se entrega Ao Ao Cristo No sentido de Vivenciar realmente, né Não Não Externamente Mas Viver realmente Aqueles ensinamentos de Jesus Emmanuel traz essa comparação E essas advertências Para cada um de nós Que essa perseguição continua Vai continuar E nem é Por alguém assim Intolerante Religiosamente falando É pela sociedade De forma geral Até mesmo Nas nossas famílias Para aqueles, né De nós Eu acredito Cada um Que está aqui presente também Mas principalmente Aquele que abraça O trabalho cristão Seja ele qual for E aqui eu não estou falando De nós espíritas, não Eu estou falando De qualquer cristão Que abraça Os ensinamentos de Jesus Da caridade Não é Do amor ao próximo Do serviço ao próximo A gente esbarra Constantemente Na sociedade E principalmente Na família Que é o núcleo Principal Da 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 sociedade E as pessoas Que nós Amamos E que são amadas Por nós Que a gente convive Constantemente, né A gente Recebe umas Alfinetadas Por causa do trabalho Que cada um decide fazer Quer dizer O tempo Que cada um Destina Para isso, né Para esse serviço Ao próximo E Emmanuel já começa Traçando isso Falando da ironia Com que às vezes Nós somos tratados O menosprezo Que algumas vezes O preconceito Que nós sofremos Não é E os espíritas Então Os espiritualistas De forma geral Os espíritas Mais ainda Algumas vezes A discriminação Não é E aí nós Tomamos nome De tudo, né Nós somos chamados De feiticeiros Nós somos chamados De curandeiros E por aí vai Mas Essas Essas Advertências De Emmanuel Essas comparações Que Emmanuel Traz É exatamente Para a gente Se situar E entender Isso E compreender Que nós Seremos Realmente Tratados Assim Ainda Por muito Tempo Porque o que nós Não o que nós Falamos Não é Mas o que nós Nos propomos a fazer Incomoda As pessoas Incomoda Muita gente Então diante Então diante das situações Da vida Do dia a dia Seja em família Seja profissionalmente Enfim Nos ciclos aí Sociais Que a gente Faz parte Toda vez Que há Um comportamento De alguém Uma situação Envolvendo A gente O cristão Que eu estou falando Os outros Esperam E já ficam Na expectativa De que maneira Nós vamos reagir De que maneira Nós vamos Comportar E quando A gente Não reage De forma Violenta De forma Vamos falar Umas falas Aqui Que é muito Normal A gente Ouvir E a gente Já falou Elas Também Se a gente Ainda Não fala Não é A gente Já ouviu Assim Comigo Bateu Levou Não pisa No meu calo Não Porque E por aí Vai A gente Tem muitas falas Que a gente A gente mesmo Fala E as vezes A gente Ouve Então Todo mundo Espera Da gente Principalmente Que a gente Aja assim Também Vamos dizer Assim De certa forma Infelizmente É a onda Social Não é Eu não aceito Desaforo Eu não levo Desaforo Para casa E Aí vão Essas frases Todas Essas energias Bem Desequilibradas Que estão Por aí E aí A gente vai Algumas vezes A gente consegue Se conter Se controlar E já não faz Dessa forma Mais Já não age Mais assim Ainda que a gente Pense Em fazer A gente Não faz A gente Pense Em falar Em responder A gente Ou não responde Ou então responde De uma forma Mais Tranquila Né Mais Ponderada Vamos dizer assim E isso Parece que Incomoda Mais ainda Essas outras Pessoas Então Emmanuel Já traçou isso Né Há muito tempo Que foram Escritas Essas obras Né No início Do século XX Na metade Do século XX Mais ou menos 1947 Por aí Assim E aí Emmanuel Já ditou Isso Né Fez essas E Chico Escreveu Psicografou Já falando Para a gente Que seria Assim É assim E ainda Vai continuar Sendo Por algum tempo Porque É um processo Natural Ainda Pelo nível Evolutivo De nós Todos Que nós Estamos No mesmo Barco Né A gente Já deu Uma despertada Assim Mas A gente A gente Ainda Tem muitas Mazelas Então Nós Estamos No grosso Dessa turma Aí também E ele Vai continuar Falando Para nós Se reclamas Se reclamas A remuneração De teus Serviços Há leis Humanas Que te amparam Considerando-te Prudente Mas se algo De útil Produzes Sem exigir Recompensa Recordando O divino Benfeitor Interpretar-te Por louco Se te defendes Contra os maus Fazendo valer As tuas razões Serás Categorizado Por homem Digno Entretanto Se aplicares A humildade E o perdão Do senhor Serás Francamente Acusado De covarde E desprezível Essa parte Aqui é muito Interessante Cada um De nós Aqui agora Por assim Um breve Momento Eu queria que Cada um Parasse E pensasse Assim Em alguma Situação Que vocês Vivenciaram Em que Alguém Trouxe Para a gente Algum Presente Não muito Agradável E que a gente Conseguiu Se tranquilizar Um pouco Mesmo que Sentindo dor Do momento A gente conseguiu Tranquilizar um pouco E depois disso Passado A gente conseguiu Perdoar Vamos dizer assim Não é aquele Perdão Mesmo Assim Que Jesus Ensinou Mas que a gente Conseguiu Não Guardar Mago Arrancor Daquela situação Pensa só Por uns Três Segundos Assim Para e Pensa Em alguma Situação Assim Agora Vocês vão Lembrar Quando isso Aconteceu As pessoas Que estavam Do lado Vocês vão Só lembrar Como que foi A reação Não estou falando Do agressor Vamos dizer assim Não De quem estava Presenciando Ou quem tomou Conhecimento Dessa situação Qual 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 Que foi A reação Deles Diante Da Postura De cada Um Aí Vocês vão Lembrando Disso Como é Que foi Para saber Se o irmão Está enganado Se eu estou Enganado Também Com a Fala Aqui Com a Conversa Não é Exatamente O que ele Escreveu O que ele Falou E tem Gente Que chega Os mais Íntimos Vamos dizer Assim Chega A falar Com a Gente Mas Você é Bobo Demais A pessoa Está Te pisando A pessoa Está Te maltratando A pessoa Fez Isso 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 Eles Não se Contentam Em Discordar Da gente Eles Querem Ainda Convencer A gente De que A gente Está Errado De Procurar O caminho Da Brandura O caminho Da passividade Não passividade De se Tornar Chacota Não é Nesse Sentido A gente Tem o nosso Valor E a gente Tem que se Respeitar Se valorizar Mas a Fala Aqui Não é Nesse Sentido É no Sentido De não Abrir Espaço Para Contenda Para Revide Ou seja Para a gente Não entrar No padrão Vibratório Dessas Pessoas Seja ela Qual for Não é fácil Lógico que não Não é fácil Mas não foi A toa Que Jesus Em algumas Oportunidades Ensinou para a gente Coisas Pontuais Não é Perdoar 70 Verso 7 Cada Ofensa E aí Quando a gente Pensa A gente Fala Gente Mas Jesus Ele assim O que que Ele estava Pensando Nessa hora Como é que A gente vai Perdoar 70 Verso 7 Cada Ofensa Gente Pois uma Ofensazinha Só A gente Não dá Conta Como é que Fala Assim Esse sujeito Ele estava Viajando Quando ele Falou Uma coisa Dessa Perdoar 70 Verso 7 Ou seja Perdoar Sempre E aí Quando a pessoa Fala Ou faz Alguma Coisa Na primeira Vez A gente Pode até Relevar Chega na Segunda Você já Está Assim Na terceira No linguajar Nosso Popular A gente Solta os Cachorros E aí Ele fala Para a gente Perdoar Sempre Mas aí A nossa Concepção De perdão Ela é Equivocada A gente Pensa Assim Que Perdoar Seria Esquecer Coisa Que é Impossível Que nós Nós Essência Ninguém Esquece Nada Que foi Vivenciado Nem De bom E nem De Que não É bom Isso é Impossível Falando Cientificamente A nossa Mente Não trabalha Dessa Forma Né Os Estudios Da área Saúde Mental Vão Explicar Isso Que não É o meu Caso Mas o pouco Que a gente Conhece Algumas Coisas A nossa Mente A parte Da memória Ela vai Funcionando Ela vai De uma Certa Maneira Assim É como Um arquivo Para quem Já Trabalhou Com Empresa Com Seja Enfim Com Um arquivo Né Aí você tem Um arquivo Imediato Que é o que Que a gente Vivenciou Agora Ontem Anteontem Assim Tem um arquivo Já mais Vamos dizer Mais profundo Mais antigo E a mente Trabalha Assim Não é que ela Esquece A gente não Esquece Mas vai guardando Algumas coisas Que no momento Não são necessárias Mas está tudo lá Está tudo arquivado Né E em alguns momentos A gente mesmo Aciona Aquilo ali Daí também Outra razão Para a gente Pensar no perdão De forma Mais racional O que é Forma racional Quer ver É Digamos Que alguém Provocou Na gente Um Né Ofendeu a gente Ou prejudicou a gente De maneira Muito séria Vamos dizer assim Vocês acham Que o fato De Perdoar A pessoa Ou não Perdoar Vai modificar As consequências Que a pessoa Vai sofrer Com aquilo Que ela fez Quem acha Que se a gente Perdoar A pessoa Não vai Receber É Os efeitos Do que ela fez Quem acha Que não Se eu perdoar A pessoa Está livre E acabou Assim Ela está tranquila Quem acha Assim Por favor Levanta a mão Pode levantar mesmo Você acha Que se a gente Perdoar A pessoa Acabou A dívida Dela acabou Você acha Que acabou Só uma gente Que acha assim Então os outros Agora tem que levantar a mão Que eu vou perguntar O contrário E quem acha Que se a gente Não perdoar A dívida Dela acabou Ou não Acabou O certo É que é o seguinte Gente A lei de ação E reação Causa e efeito É uma lei natural Divina Não é Em que é o seguinte Tudo que a gente Constrói Tudo que a gente Participa Que a gente idealiza Que a gente pensa Que a gente irradia Tudo isso Vai ter Vai ter uma reação Como a lei mesmo diz Para toda ação Tem uma reação Em sentido contrário Enfim Todo mundo já sabe disso E é assim que funciona Então Independente Eu perdoar Ou você perdoar Ou não perdoar Isso não exime A pessoa De se encontrar Com os efeitos Com essa Com a reação Do que ela Fez Ou pensou Ou construiu Entende? Daí que está A racionalidade Do perdão Não precisa ter medo De perdoar Não gente Porque se eu Perdoar A pessoa Que me prejudicou Ela vai estar livre Do vínculo Que nós criamos No momento Principalmente eu Que estou perdoando Eu vou me livrar Daquela carga Daquele sofrimento De só de lembrar Da pessoa Eu me sentir mal Porque é assim Não é? Quando alguém faz Alguma coisa Com a gente Em muitos casos Né? Só de lembrar Da pessoa Só de ouvir O nome A gente já se sente mal Com isso Mas quem sente mal Sou eu Que sinto mal Então o problema O problema Que vai somatizar No meu corpo E vai me trazer Muitos prejuízos Para a vida O problema É meu Porque O fato De eu lembrar Do outro De eu guardar Que ele me magoou Isso é meu Eu que estou sofrendo Com isso Então a parte Racional do perdão É essa E se eu Se eu Perdoar Vai ser do mesmo jeito Se eu não perdoar Vai ser do mesmo jeito Agora quem vai sofrer Com isso Sou eu Agora O outro Independente De perdão Ou não perdão De ele No momento Em que a lei No momento Em que a lei Entender Que as leis naturais Funcionando em harmonia Encontrar com ele Opa Hoje é sua vez Ele vai ter que se Se resolver Com a lei Ele tem uma dívida Com a lei E vocês sabem Por que Que ninguém foge disso? Tem uma pergunta No livro dos espíritos Eu não sei Se é 459 Eu não lembro O número não São muitas São 1019 Então para lembrar Não dá Em que Kardec Pergunta a espiritualidade Onde estão escritas As leis de Deus? Quem sabe? Hã? É isso aí As leis de Deus Estão na consciência Todo mundo tem consciência Não tem? Ou seja As leis de Deus Estão gravadas em nós Certo? Por isso que ninguém foge Do cumprimento Dessas leis Então o ofensor O agressor O destruidor Da forma que vocês quiserem entender Ele vai se encontrar Com as consequências Daquilo que ele provocou Então Não perdoar Desculpa o termo Não perdoar É burrice Nossa Certo? Pode falar Sim, sim Sim, o que que acontece? Os atenuantes Acontecem Quando você Independente de ser Para a pessoa Que você Prejudicou Independente de ser Direcionado para aquela pessoa Ou não Quando você Reconhece o erro Quando você se arrepende do erro É um processo Não é só Reconhecer Se arrepender E trabalhar Em sentido contrário Aquilo que você fez Independente se Por exemplo Se fosse um caso Nós dois E que Você me prejudicasse A partir do momento A partir do momento Desse processo Que você Reconhece Se arrepende Não necessariamente Você tem que Fazer por mim Para me Para sanar Essa dívida Vamos dizer Você pode fazer Por qualquer pessoa E principalmente Por você mesmo Então todo trabalho No bem Toda obra Boa Todo serviço Ao próximo São atenuantes Sim Porque Pedro falou isso Eu não sei onde Agora Não vou lembrar O amor Cobra a multidão De pecados O amor No sentido Da ação A caridade O amor Em ação Né Para simplificar Bem Caridade Então esse trabalho No bem É por isso que hoje A proposta Né Para todos nós É o serviço Ao próximo Fazer o bem Desejar o bem Sentir o bem Enfim Por que? Muitas coisas Que nós já fizemos Mesmo nessa Reencarnação Não há possibilidade Da gente Voltar nos passos E tentar agora Amenizar Ou seja Fazer o contrário Muitas situações Não tem essa Possibilidade Mas você pode Fazer o bem Para todos Para qualquer Pessoa Em qualquer Situação Você pode Pensar o bem Você pode Desejar Você pode Irradiar o bem Isso já é mudança Isso é mudança Vibratória E aí sim Você consegue Essas atenuantes As leis E de uma forma Fantástica 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 Então nesse sentido Sim Existe essa atenuante Mas o bom Do perdão É o ofendido Porque você Se livra Não é? Você se liberta Desse sofrimento Que é Trazer isso Com você Porque isso é muito Triste E nós vivemos Muito isso Dizem os estudiosos Mais competentes Mais capacitados Mais Que falam isso Muitas das nossas doenças Elas É a somatória Então agora No corpo Exatamente somatizadas Por aquilo que a gente Não trabalhou No espírito E aí novamente O trabalho no bem A caridade O engajamento Nessas Nessas propostas Todas aí É para a gente Se melhorar Para a gente Se sentir bem Para a gente Ir se curando E isso é Transformação íntima Trabalho Constante Não é? E muito eficaz Porque resolve Muitas coisas E é bom gente Trabalhar Ajudar Servir É bom É muito melhor Que ser servido Aliás E Para chegando Nos finalmentes Pois não Diretamente assim Eu acredito que não Logicamente Você vai estar Irradiando Para ela E para muitos Outros Porque Quem está Na mesma faixa Vibratória Não é? Se É Se atrai Vamos dizer assim Então Ao fazer oração Pela pessoa Ao Desejar bem E realmente Compreender Que aquela pessoa Naquele momento Não poderia Te oferecer Nada melhor Olha a grandeza Disso Não é? Com certeza Você vai Você pode levar Para ela Refrigério Amenizar Para ela No sentido De quando Ela for Ter que se encontrar Com a consciência Ela vai sentir Um alívio Um certo alívio Mas A gente não Não é Aí você estaria Agindo contrário A lei de Deus Se você Só de pedir Por ela De perdoar Você estivesse Isentando ela Da responsabilidade Por isso que O capítulo 13 Lá do livro Dos espíritos O item 13 Os atributos De Deus Tem vários E o principal De eles O último Que é citado Deus é soberanamente Justo E bom Porque Se não Essa justiça Dele Seria Ah não Agora eu já Perdoei Então agora Ele já pode Estar livre Disso Mas a lei Não funciona Ao nosso Bel prazer Não é? A gente até queria Não Uma pessoa É assim Tudo bem Mas Ele vai ter que Arcar com aquilo Que ele provocou E como aprendizado Não é castigo É um aprendizado Uma corrigenda Para que ele Possa crescer Senão ele não vai Crescer Não é? E nos Nesses dois parágrafos Finais Do texto Ele fala Enquanto ouvires Os ditames Das leis sociais Dando para receber Fazendo algo Por buscar A lei e admiração Elogiando Para ser elogiado Receberás Infinito louvor Das criaturas Mas No momento em que Por fidelidade ao evangelho Fores compelido A tomar atitudes Com o mestre Muita vez Com pesados Sofrimentos Para o teu coração Serás classificado A conta de insensato Atende Pois Ao teu ministério Onde estiveres Sem qualquer dúvida Nesse particular Certo de que Por muito tempo ainda O discípulo fiel De Jesus Na terra Sofrerá Perseguições Então é natural A gente A gente Brinca muito Né Nessas conversas Nossas entre os Trabalhadores Espíritos Assim A gente brinca muito Que a gente apanha O tempo todo E a gente apanha mesmo O tempo todo Apanha logicamente Né Com as palavras Com as As energias Que às vezes São direcionadas Mas não Que a gente Não tenha Proteção A gente Tem proteção A nossa Proteção A gente Cria Ela Com as Boas ações Os bons Pensamentos A oração Mas Ninguém Vamos dizer Assim Nesse nosso Planeta De expiação E prova Consegue manter-se Vamos dizer Só do dia E às 24 horas Do dia Completamente Uma vibração Completamente elevada Isso é impossível Né gente Ainda Daqui a pouco Não vai ser mais Né Mas a gente não consegue Se manter equilibrado O tempo todo Agradecido O tempo todo Não é E aí em alguns momentos Que a gente perde Esse equilíbrio Vibratório Né Com o desequilíbrio Emocional Aí a gente abre brechas Para que Energias Num padrão Não muito Agradável A gente sintoniza Com elas E aí É por isso que a gente fala Que a gente apanha Nesses momentos A gente Né Fica à mercê Dessas energias Aí assim E como nós estamos Dentro de uma casa espírita Não é Nós temos que lembrar Das Das companhias espirituais Que todos nós temos Não é Eu gosto sempre de lembrar Daquela pergunta Lá do livro dos espíritos Que Kardec perguntou Os espíritos Nos influenciam Ou influenciam O nosso pensamento E aí é falado Para nós assim Que muito mais Do que a gente imagina De ordinário São os espíritos Que nos governam Não no sentido De que o controle É deles Mas se a gente Permitir o controle É deles Então Eles nos influenciam O tempo todo Mas a boa notícia É que Kardec Não perguntou Os bons espíritos Ou os maus espíritos Nos influenciam Ele perguntou Os espíritos E como nós temos Os bons E os não muito bons Que são os infelizes Nós estamos aqui Para ser influenciado mesmo Agora qual vai Nos influenciar Aqueles que a gente Procurar E a gente procura As companhias É igual a gente Procura companhia Aqui no dia a dia Nosso mesmo Naqueles dias Naqueles dias Que a gente está Assim disposto A fazer tudo Que não é muito interessante As companhias Que você procura É quem Digamos assim Hipoteticamente Que algum dia Eu Acorde E pense E fale assim Bom Hoje Eu quero fazer Farra Hoje Hoje eu não quero Preocupar com a Seriedade Eu não quero Preocupar com as Responsabilidades Hoje é farra Eu vou procurar A casa espírita Nesse dia Provavelmente não Eu vou procurar Aquelas amizades Equilibradas Sérias Responsáveis Não Por que? Ali não vai ter O que eu quero Então eu vou procurar Ambientes e pessoas Né Dispostas a isso Ao contrário De que eu Amanheço Ou no decorrer do dia Resolvo Bom Hoje eu vou lá No Jesus de Nazaré Eu vou Ouvir um bate-papo Eu vou participar Eu vou tomar um passe Eu vou ajudar Na casa Aí nesse dia Sim Você está procurando Companhias Agradáveis Isso eu estou falando Fisicamente Agora imagine Espiritualmente É a mesma coisa Então quando Eu Como é que eu vou fazer Para ter do meu lado Bons espíritos Boas companhias Pensando Sentindo Sentindo Irradiando E agindo As coisas boas Aí nós vamos escolher Ser influenciado Por eles Eles vão estar Muito próximos De nós E ainda Que mesmo Nessas ocasiões Eu tenha Alguma Recaída De pensamentos Né Eles vão estar Lá próximo Aí eles vão falar Opa Presta atenção Para onde você está indo O que você está pensando O que você está sentindo O que você está desejando E é muito simples Isso É muito natural Então assim Cada um escolhe As companhias Que tem Que vai ter Tá certo Então esse recado De Emmanuel Para nós É para a gente Lembrar disso Que Porque outra coisa Para a gente Encerrar Algumas pessoas Falam para a gente Assim Não, mas Eu comecei a frequentar A casa espírita Comecei a ajudar Aqui na É Na No trabalho Eu comecei E depois que eu comecei A vir para cá Aí tudo Tudo ficou ruim Eu comecei a sentir Umas coisas estranhas A minha família Está me xingando Porque eu não fico Mais em casa Mas é natural isso E vai ser assim mesmo Gente Vai ser assim mesmo Quem não tem Ninguém em casa Reclamando Da nossa presença É só quem Vem o marido E a esposa Junto Aí não tem problema Mas aquele que vem Sozinho Ou o marido Ou a esposa Com certeza Em algum momento Vai ser cobrado Ah, mas você virou santo Agora você só fica lá dentro E não é só aqui Na casa espírita Lá na igreja católica É assim Na igreja evangélica Protestante É também Em todo lugar É assim Aquele que Por isso que Paulo falou Aquele que vai seguir Os ensinamentos de Jesus Vai sofrer perseguição Isso é uma advertência boa Uma reflexão interessante Não é? Para quando as coisas Começarem a Você imaginar Que Ah, está ficando Muito difícil Aí você lembra disso Fala, não É assim mesmo Está no caminho certo Se tivesse tudo bom Aí você podia Preocupar Mas Quem vai te incomodar É porque Está querendo Te levar de volta Não é? Para os lugares Onde a gente Estava antes E poucos Vão Realmente Nos incentivar A estar aqui Fazendo isso Que a gente está fazendo Buscando um aprendizado Buscando se renovar Moralmente Espiritualmente Está bom? Então vamos fazer o dever de casa Relembrar sempre 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 De Jesus Agradecer a Deus Por tudo Porque A recompensa Como Jesus falou As recompensas Por se melhorar E auxiliar o próximo Não é de agora Nós vamos receber recompensa Agora não A recompensa é depois Está bom? Obrigado pela atenção Obrigado por me ouvir aqui E saiba que Toda vez que a gente vem A gente aprende Muito mais Do que traz as coisas Muito obrigado Pela participação Quem está nos acompanhando Pelas redes sociais Muito obrigado Boa noite a todos Deus nos abençoe Boa noite a todos